Em Governador Valadares, o Corpo de Bombeiros atendeu outra ocorrência de incêndio na noite da segunda-feira. É, tem trem que começa a acontecer e vai acontecendo na sequência, né? Um automóvel foi consumido pelas chamas. O que causou fogo não foi informado pela corporação da Polícia Militar aí, né? Prejuízo para o proprietário do carro de passeio que não foi encontrado. O proprietário não foi encontrado. Após o trabalho dos bombeiros, o veículo foi retirado do meio da rua Campos Salles. Foi lá no bairro Santa Rita. Então, o que será que aconteceu aí, hein? O que teria acontecido com esse veículo acendiado no meio da rua? Será que é uma pane? Pode ser pane também, né? É, bem no meio da rua lá. Gente do céu! Misericórdia!